O programa nasceu, na verdade, a ideia do programa, em 2012, quando fizemos o Encontro Funarte de Políticas para as Artes, que é uma ação da Funarte que existe há quatro anos, desde 2011. Em 2012, fizemos o encontro no Rio de Janeiro, reunimos artistas, gestores, pesquisadores, produtores, e, em uma das mesas do encontro, o tema central era residências artísticas. Estavam nessa mesa a Fundação Sacatar, o Ponto de Cultura Rural, a Terra Una, que também é um ponto de cultura, e o coordenador de dança da Funarte. E percebemos que, naquele momento, existia uma demanda por uma ação mais concreta, mais consistente, mais continuada, no campo das residências artísticas. A Funarte já tem uma ação bastante descentralizada. A Funarte tem realizado alguns editais nessa área. Interações Estéticas, que é uma parceria da Funarte com a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, que é uma residência em pontos de escultura especificamente. Realiza também o Outras Danças, pela coordenação de dança, que é através de um convênio com os estados, com alguns estados, o Rede e o Conexões Artes Visuais, pelo CEAVE, o Centro de Artes Visuais da Funarte. E, a partir dessa demanda do setor, a partir dessa percepção, dessa experiência da instituição, nós iniciamos o processo de construção deste programa, Funarte de Residências Artísticas. Em 2013, nós lançamos no site da Funarte um mapeamento e convocamos os programas de residência para se cadastrarem. A ideia era, na verdade, montar um grande mapa desse campo no país. Ou seja, quanto custa uma residência artística? Onde elas estão? Em que estados? Elas estão mais nas capitais, no interior? Quem banca essas residências? De onde vem o financiamento dessas residências? É financiamento público? É financiamento privado? É financiamento de entidades internacionais? Ou é um mix desse escopo? Que tipo de artista realiza esse deslocamento? Quais são os produtos gerados pelas residências? Quanto custa um programa de residência artística? Qual o tamanho desse programa? Quanto tempo o artista fica em uma residência? Então, todas essas eram perguntas que nós fizemos aos programas para tentar traçar esse grande mapa. Esse ano, nós sistematizamos esses dados e nos debruçamos sobre esses dados e vamos lançar, em novembro, uma publicação com todos esses dados sistematizados. Pretendemos também georreferenciar esses dados e apresentar essa grande rede para os artistas. É interessante, no mapeamento, nós tivemos cerca de 690 cadastros. Chegamos a uma contagem de 191 residências, programas de residência, no país inteiro. E aí é interessante registrar qual o conceito de residência que nós utilizamos para chegar a esse número. Porque nós nos debruçamos sobre um cadastro geral e tínhamos que, a partir dali, identificar o que era ou não um programa de residência. Como era o primeiro mapeamento no país, como era uma primeira ação da instituição nesse campo para a construção de uma política, nós buscamos ter um olhar muito mais flexível para esses programas. O que nos importava era que o programa nos mostrasse que a sua essência era a troca, a experimentação, a investigação, mesmo que ele não fosse continuado, mesmo que ele tivesse feito um ano, não teve dinheiro, parou dois anos, fez outro ano, não importava o número de artistas artistas que ele tinha fomentado, que tinham feito residências naquele programa. O que nos importava era a essência do programa, essa troca e essa experimentação, independente da continuidade ou não do programa. Outro dado interessante é que, no Brasil, esses programas têm crescido cada vez mais. a gente vai ver pelas tabelas, e, na verdade, essa é a primeira vez que a gente apresenta esses dados fora da FUNARTE. A gente vai apresentar todos esses dados sistematizados somente em novembro. A gente tem uma concentração, como boa parte da produção cultural brasileira, no eixo Rio e São Paulo. Nós vamos ver aqui que a boa parte desses programas de residência estão em São Paulo, sobretudo. Alguma coisa a gente tem em Minas Gerais, Rio, Minas e São Paulo, mas mais de 58 programas nós temos somente em São Paulo. Então, a concentração na região sudeste é gritante em relação às demais. É interessante também perceber que há um deslocamento grande dos artistas para as demais regiões. Então, a gente tem um intercâmbio, a gente tem artistas que se deslocam da região sudeste para a região norte. Há um interesse. Então, é importante que a construção de um programa leve isso em consideração, apesar de não haver tantos programas na região norte. Tem também uma percepção de quantos artistas as residências fomentam por ano e a duração desses programas de residência. A gente tem uma média. Aqui a gente tem esses dados bem gritantes. São Paulo, 58. Então, parece que a cada esquina nasce um programa de residência em São Paulo. Então, você tem programas de excelência lá. Boa parte deles tem sede própria, especialmente os de São Paulo, o que é fundamental ter uma sede para um programa de residência, porque é nesse espaço que se dá a residência. ele tem que acolher o artista residente. É importante perceber também que, nesse deslocamento, há diferentes formas de fomento desses programas aos artistas. Há programas que não fornecem ao artista absolutamente ou praticamente nada. oferecem o espaço e o artista dá uma contrapartida em divulgação, o artista dá um workshop, o artista faz uma palestra, faz um seminário, faz um registro da memória daquele material que ele criou e doa para o espaço. E há programas que fornecem absolutamente tudo para a residência. Há programas que dão, desde a alimentação, a estadia, dão uma espécie de uma bolsa, de uma ajuda de custo para o artista ficar na residência, dão um espaço, dão um material. É uma fundação Sacatar, ou uma FAAP, um capacete, que são residências de excelência. Anteontem, eu estive, na verdade, em Olhos d'Água, no interior de Goiás, e vi lá nascendo, eu diria que eu estava, eu vi nascendo um programa de residência. É um espaço que está sendo criado em uma cidadezinha que tem 700 habitantes, 700, não sei nem, acho que, sei lá, acho que o meu, nem sei, condomínio, sei lá, acho que eu, não, com certeza lá em Santa Teresa deve ter mais gente, na minha rua tem mais gente, com certeza. tem aquela nítida cidade que tem a igreja, em frente à igreja tem a casa da delegada, ao lado direito tem a residência sendo construída. É um lugar bárbaro, mágico, porque é um lugar lindo, extremamente rústico, e a pessoa, o responsável, está criando todas as condições ideais para um programa de residência, está criando os galpões para os artistas plásticos, está criando os quartos, a cozinha, a biblioteca, auditório. Então, assim, a gente tem ali o nascimento de uma residência, só está faltando fomento, faltando orçamento, como você falou. Vamos chegar lá. Então, assim, a gente tem, isso é interessante, outro dado, são dados que a gente precisa ainda se debruçar bastante, que a gente não conseguiu fazer nessa publicação, que as residências, muitas delas se declararam não formais, acho que é um número muito grande, 35%, 65% é formal. A gente tem uma economia da cultura aí no campo das residências que não está nem um pouco mensurada, porque esses artistas se deslocam, muitos deles têm financiamento, a maior parte dessas ações elas geram publicações, geram catálogos, geram filmes, geram exposições, e isso multiplica a cadeia. Você tem uma série de contratações aqui, uma série de profissionais que estão ali no entorno da residência e que não temos, a gente não conseguiu ali mensurar, não conseguimos se debruçar sobre esses dados. mas é algo importante para depois avaliarmos. Mas o que é mais importante acho que aqui nesse mapeamento é, na verdade, nós disponibilizarmos essa rede para os artistas. Esses dados estarão todos disponíveis no site da Funarte. A publicação será impressa e online disponível para download. nós vamos fazer o georreferenciamento de todas essas residências, vamos disponibilizar os contatos dessas residências. Então, qualquer artista que quiser fazer uma residência, ele pode acessar o site da Funarte, ele vai saber qual é a residência que existe no Acre, qual é a residência, quantas e quais são as residências que existem em São Paulo. ele vai ter acesso às informações dessas residências. Nossa ideia ambiciosa é que as pessoas, a gente quer que esse mapeamento esteja aberto e que as pessoas possam, elas próprias, emitir relatórios, cruzar dados do mapeamento e elas possam definir. Eu quero residências no Nordeste que trabalhem com artes visuais. eu quero residências de música em São Paulo. Então, a gente quer o cruzamento desses dados. Esse é um trabalho que a gente vai batalhar ainda dentro da instituição. Mas o principal a gente já vai ter agora, nesse ano, que é a disponibilização dessa rede para os artistas. É informação. Informação é tudo. Já é um grande caminho. Um outro dado importante para a construção do programa nós vamos fazer esse seminário em novembro, os dias 4, 5 e 6 de novembro. E é um seminário que tem uma proposta bastante específica. Nós queremos pensar coletivamente o programa Funarte de Residências Artísticas. Nós realizamos em agosto, para ser mais preciso, dia 22 de agosto, uma reunião na Funarte com alguns programas de residência. Convidamos algumas pessoas para estar na Funarte e pensar conosco a construção do seminário. como servidora, eu acho que é fundamental para a construção de política pública que ela seja feita em parceria com a sociedade, com os gestores, com os artistas, com os produtores. Então, desde o começo, desde o mapeamento, quando nós chamamos esses produtores para estar junto conosco, quando nós chamamos as residências, mas, quando elas se cadastraram, já foi um voto de confiança, de que aquilo ali iria gerar uma política pública de fato. Chamamos alguns programas no dia 22 de agosto para construir e pensar como seria esse seminário. Essa reunião resultou num documento, que, na verdade, é um esqueleto do nosso seminário. E o seminário, ele está todo pensado e estruturado a partir do que será o programa. Então, a gente vai discutir qual o papel do Estado nesse fomento, quais são as possibilidades e as perspectivas de residências no campo internacional, o que seria a troca, essa troca, experimentação e investigação no campo das residências, qual é o papel das residências como espaço de trabalho no campo das artes. E pensamos, no final desse seminário, a gente quer gerar um documento que seja, enfim, no final, assinado pelo presidente da FUNARTE. Nós estamos pensando isso como política pública, política de Estado, então, independe do ano eleitoral ou de quem virá após. Então, queremos que haja um compromisso institucional perante esses representantes de residência, perante produtores e artistas comprometidos com a política pública no sentido de construção própria do programa. Aqui, justamente, o dado que eu tinha falado são os produtos que são gerados pelas residências de uma forma bastante genérica aqui. Então, você tem DVDs, CDs, tem um escopo bastante amplo de produtos gerados. Voltando, então, ao dado. Após o seminário, esse documento geral, nós vamos publicar no site da FUNARTE uma redação desse programa. A ideia é criar uma redação que seja aberta. Vamos colocar em consulta pública o programa. Vamos sistematizar as contribuições recebidas, críticas recebidas. E a ideia é que, no primeiro semestre do ano que vem, a gente lance o programa FUNARTE de residências artísticas. E, no primeiro semestre, também, a gente consiga já dar início às primeiras ações já estruturadas e com base no programa Ações no Campo, que podem ser desde um edital de fomento a programas de residência, podem ser ações articuladas em rede, publicações, seminários, enfim. Isso vai depender muito do escopo das diretrizes que forem traçadas coletivamente dentro do seminário. E o seminário também está sendo estruturado de forma que todos possam participar de todas as mesas. Então, ele é linear, nada esbarra em nada, então, todos poderão participar do seminário inteiro e contribuir com todos os eixos que estão estruturados. A gente vai convidar, além de algumas residências, vamos convidar o Ministério das Relações Exteriores, que é fundamental estar presente, a Diretoria de Relações Internacionais do Ministério da Cultura, sem o que a gente precisa, a gente precisa chamar essas esferas para articular e facilitar as residências no campo internacional, abrir portas, as nossas embaixadas precisam ser, de fato, portas abertas para os artistas, então, isso precisa de um diálogo prévio, isso também é política pública, isso também tem que estar dentro de um programa, o programa não é só fomento, é articulação também, então, os ministérios precisam conversar, se entender e traçar diretrizes bem claras para esse campo específico, isso é um diálogo que a gente já vem tendo com a Diretoria de Relações Internacionais e que está bem, está caminhando bastante bem. Isso aqui, como eu falei, é a concessão de bolsas para os artistas, você vê que boa parte deles, 52% não dá quase que apoio nenhum, há de se convir também que hoje a gente tem um fomento para o campo das residências bastante disperso, a gente tem instituições do governo do Estado que dão um fomento esporático, a Fundação de Aquinabuco em Pernambuco acho que é a mais linear, que dá com maior, que dá com continuidade, com seriedade, permanência, já é reconhecida internacionalmente, no caso da Funarte a gente tem o Interações Estéticas que teve quatro edições, mas ele parou, a gente não teve desde 2012 uma nova edição, foi a última, então a gente percebe que são coisas mais esporáticas, não há uma estrutura definida como permanente, ainda na Funarte você tem o Rede o Conexões que não são editais de residência, mas fomentam em alguma medida a residência, dependendo do projeto que é proposto, então não é o objeto do edital, a Funarte lançou em 2010 um edital específico para residência em artes cênicas, mas esse edital também não se repetiu em nenhum outro momento posterior, o que não é interessante para você pensar no campo da política pública, se você não tem continuidade, você vê as coisas se acabando, as instituições não têm o fomento, consequentemente o artista não consegue fazer a residência, aí consequentemente não há o programa, enfim, fica aquela bola de neve. Esse dado aqui é sobre o apoio financeiro que é concedido aos artistas, então, vocês verem, 76 deles, esses programas não concedem qualquer tipo de valor, mas uma média deles é de 2.200 reais, aí nesse campo você tem um cenário bastante diversificado, você tem desde, por exemplo, a Funarte que dá uma bolsa de 50 mil reais para o artista ficar seis meses fazendo uma residência em qualquer ponto de cultura de qualquer parte do país, a residência que você tem a residência, por exemplo, do ponto de cultura rural, que fica no interior do estado do Rio, em Bom Jardim, que oferece, além do espaço, oferece, a pessoa tem que dar uma contrapartida, em geral, a pessoa faz um trabalho relacionado à memória do espaço, mas não há uma bolsa específica para a residência, a pessoa colabora com todo o espaço, com todo o trabalho ou que existe no espaço. Então, o artista troca nesse sentido, mas não há uma bolsa específica, o que é diferente, por exemplo, de uma fundação Sacatá ou de uma FAAP ou do Capacete, que já tem uma estrutura bastante consolidada e que tem financiamento internacional, enfim, é outro parâmetro. Esse é, como eu estava falando, os serviços que são oferecidos por aquelas residências que não concedem bolsa. Então, desde hospedagem, alimentação, divulgação, são as ações que mais estão envolvidas nesse escopo de serviços que são oferecidos aos artistas residentes. Pode passar. Pode passar. outro dado interessante é o número de artistas que são fomentados. Esse é um número bastante expressivo, mas a boa parte das residências fomentam cinco artistas, essas de maior escopo já reconhecidas. E é interessante e é importante ressaltar que essas residências, boa parte delas, ou melhor dizendo, as mais conhecidas estão inseridas no que a gente chama na Rezartes. A Rezartes é uma rede internacional de residência. Então, esse é o nosso outro desafio, inserir essas residências numa rede internacional de residências. Que a Rezartes olhe para a rede que a Funarte está construindo e identifique ali um programa de residência e as insira. se você entra hoje no site da Rezartes, você sabe de praticamente todas as residências que existem no mundo, quanto que custa, qual é a linguagem, quem financia aquela residência. Enfim, é uma rede bastante estruturada. Instituições, como já falei aqui, o Capacete, a FAAP, o Sacatá, a Fundação Joaquim Nabuco, todas elas já estão inseridas nas Rezartes. O nosso desafio é, então, colocar essas outras 190, 180 dentro dessa rede. Outro dado que a gente estava conversando antes é o tempo que esses artistas ficam, em média, numa residência. Em média, são três meses e meio, o que é bastante razoável, pensando que uma residência é um processo de aprendizado, de troca, de investigação. Então, muito dificilmente, uma semana, alguém consegue trocar, investigar, experimentar. Então, é um olhar e é um tempo diferenciado. A residência, ela necessita de um tempo específico. É um deslocar. É como o professor Marcos Moraes, da FAAP, fala, é um deslocar-se no tempo e no espaço. Literalmente. O artista se desloca, ele vai para outro lugar, ele se isola daquele espaço em que ele está, mas ele não está isolado na residência, ele está constantemente em troca com o outro, com os outros artistas, com a comunidade, com o que está no entorno dele. Outro dia, conversando com o Marcos, ele estava falando que é diferente de um artista, por exemplo, que vai para Paris, a residência dele no inverno, ou aquele que vai para Paris no mesmo apartamento da FAAP no verão parisiense. Então, é completamente diferente a relação dele com a residência, porque a relação dele com a cidade é outra, com as pessoas é outra. Então, se você vai para uma residência na ilha de Marajó, na época da Chey, então, é outra relação que você vai ter com as pessoas. Se você vai para uma residência no meio ali da Amazônia, é outro tempo. A pessoa sai de São Paulo, do Rio, lá para o meio da Amazônia, é outro tempo, é o tempo de deslocar-se, é o tempo do outro, é literalmente uma imersão. Então, a residência, ela precisa disso. Esse dado aqui é interessante porque fala dos artistas, da nacionalidade dos artistas. Então, é bastante equilibrado no que toca brasileiros e estrangeiros. A gente tem um outro dado que vai ser mostrado aqui, acho que eu coloquei na apresentação, que trata desse intercâmbio, da possibilidade de vinda de artistas estrangeiros para cá e de você levar brasileiros para fora, o que é muito comum nos programas de residência, especialmente nos mais estruturados, que estão ligados a Rezartes, que estão nessa rede internacional. Um outro desafio colocado é a nossa pretensão, ano que vem, traduzir esse mapeamento, pelo menos para mais dois idiomas, e disponibilizá-lo nas nossas embaixadas, pelo menos nas embaixadas. Porque aí a gente abre o leque, a gente mostra essas residências para um leque ainda maior de artistas, para um leque ainda maior de agências de fomento internacional. Então, a gente quer dar visibilidade para essas residências. Então, o programa implica desafios. Esse aqui, eu já falei um pouco na minha fala, ao longo da minha fala, são alguns... Essa aqui é a nossa estrutura de trabalho daqui em diante. A gente está lá no começo, na verdade. A gente está sistematizando a publicação. Já estamos nos preparativos do seminário. Pretendemos, até o primeiro semestre do ano que vem, publicar, depois de todo esse trabalho, o programa Funarte de Residências Artísticas, lá para abril, maio, com toda a sistematização dos dados, abrindo esse mapeamento para as pessoas, disponibilizando todos os dados, e, especialmente, a partir daí, é colocar o programa em prática. Logo a seguir dessa apresentação, tem os nossos desafios em relação a esse programa. Frente, quando a gente se debruçou sobre esses dados do mapeamento, a gente se coloca, como instituição pública de fomento às artes, uma série de enfrentamentos. você tem desde a questão assim, vamos pensar a política pública, temos que pensar no território. E pensar o território, pensar, por exemplo, qual o impacto dessas residências nas comunidades para as quais os artistas se deslocam. qual é o impacto dessas residências na questão da economia da cultura. O que fazer para desconcentrar os programas de residência sem deixar de lado esses programas que já estão estabelecidos, porque eles também estão sufocados. Eles também estão, muitas das vezes, como boa parte da produção cultural brasileira e artística brasileira, sobrevivendo e não se estruturando. Então, a pessoa vai conforme a maré. Ela consegue um fomento aqui, aí ela faz o programa hoje. Depois de amanhã, ela não tem o fomento, ela não faz o programa ou ela diminui o programa. Então, como é que a gente faz para desconcentrar, possibilitar a formação de outras residências em outros espaços do país, possibilitar residências no norte, possibilitar residências no centro-oeste. Essa que eu visitei, que, na verdade, eu falei que é uma ideia na cabeça de uma pessoa e essa pessoa está construindo um espaço. Como é que a gente faz para possibilitar esse espaço de residência lá em Olhos d'Água? Possibilitar que as pessoas conheçam, que elas se desloquem para lá, que elas experimentem esse espaço, esse deslocamento, essa experiência. Eu lembro quando eu saí de lá, eu cheguei lá muito cedo, e é uma das coisas que eu falava todo o tempo com o Eduardo, que é o responsável pelo espaço, o dono do espaço, falava, nossa, olha o barulho daqui. Aí ele não entendia. Ele, que barulho? Eu falei dos passarinhos. Você não tinha barulho nenhum, era o barulho do vento e do passarinho. Olha que eu moro em Santa Tereza. Então, eu escuto o barulho de passarinho, mas lá era só isso. Então, uma pessoa que se deslocar para lá, uma artista que se deslocar para lá, para uma residência de, digamos, três meses, é uma experiência única, porque é outro tempo. As pessoas, elas caminham com outras preocupações. Um outro desafio é o financiamento. Nós precisamos garantir recursos, garantir orçamento para esse programa de forma que possibilite a continuidade dos programas. Não adianta a gente conseguir hoje, a gente cria um programa, a gente possibilita a criação de um programa e não dá subsídios nem para ele caminhar sozinho, nem para ele continuar com as pernas do Estado, nem com o fomento do Estado. Então, é preciso encontrar um equilíbrio. O terceiro e último é o que eu chamo de um tripé da residência. É que esses programas, todo o surgimento desses programas ou o fomento a esses que já existem, tenham sempre como cerne, como objeto, a experimentação, o intercâmbio e a troca, que são, na verdade, aquilo que é a própria essência da residência, a formação do artista, quando ele se desloca, ele troca, ele experimenta, ele investiga, ele pesquisa, e isso é o objeto em si. Sem isso, não há residência. E um programa precisa ter no seu esqueleto essas ideias bem ajustadas, bem compartilhadas, bem estruturadas, para que não virem um curso de formação, não virem uma oficina, não virem um workshop, porque isso não é residência. Então, assim, esses são os desafios que a Funarte tem hoje para a construção de um programa. São muito grandes os desafios para a estrutura que nós temos hoje. Hoje, nesse programa de residência, existe eu, que coordeno, e existe um outro bravo servidor, guerreiro, que compartilha todas as expectativas comigo. Existe a minha diretora, que acredita na nossa vontade, no nosso trabalho. Nessa reunião que eu mencionei em agosto, eu falei para as pessoas que não acreditavam, que eram só dois servidores que trabalhavam nisso, porque as outras duas pessoas do setor estão envolvidas em outras ações que eu também coordeno. então eles falaram não, mas isso não vai acontecer com dois. Eu falei, não, só vai acontecer se houver duas pessoas, senão eu ficar esperando a equipe inteira nunca vai acontecer. Então, a gente precisa, não é só essa ação, mas é a política cultural como uma forma, política para as artes de uma forma geral, precisa de braços, precisa, os servidores, a instituição precisa se recompor o seu quadro, o seu quadro de servidores para dar mais fôlego para as ações, precisamos de orçamento, sempre, sem o que é inviável, sem o que a gente não consegue, o básico do fomento, e não conseguimos dar perspectivas para as pessoas que estão, eu não posso nem dizer do outro lado, porque agora elas estão do nosso lado, nós estamos construindo juntos, então não existe o meu lado e o lado delas, existe o nosso lado e eu acho isso que a minha proposta desde o começo era construir junto, porque se a gente constrói junto não somos mais dois, somos eu, o André, mas todas as outras residências juntas, solicitando orçamento, solicitando braços, solicitando o que a política pública estruturada necessita para ser viável. é tão louco isso no cenário da política estrutural de uma forma geral. Desde 2012, isso também falei na reunião, desde 2012 a Funarte já mudou, eu comecei o mapeamento, eu tinha um presidente e uma diretora, desde então o presidente e a diretora já mudou e o programa, a construção do programa continua. eu até brinquei muito com eles assim, ou eu sou muito convincente e convenci-os que era isso, era fundamental, ou, de fato, isso é importante. Eu prefiro acreditar que eu sou realmente muito convincente e que isso é muito importante mesmo, então, por isso, preciso continuar. Minha diretora estava na sala nessa hora, ela começou a rir, mas eu acho que eu sou inconvencente mesmo. Mas, enfim, esses são os nossos desafios, espero conseguir alcançar pelo menos alguns deles. Tenho certeza que mais tarde a gente vai receber algumas críticas, porque elas fazem parte e elas são necessárias, porque a gente não vai alcançar todos, não teremos o orçamento ideal, nem o pessoal ideal, mas teremos um programa. Eu acho melhor ter um programa do que só ter editais. Editais flutuam, editais são políticas que passam. são ações que passam. Como a Interações Estéticas passou, como o edital de Artes Cênicas passou, e se você tem um programa, fica mais fácil cobrar. Lembrando que as residências artísticas são meta do Plano Nacional de Cultura, então, como meta, precisa ser cobrada do Ministério da Cultura, e a gente precisa alcançar a meta de 2020, então os artistas têm que cobrar mesmo. É isso. Obrigada. 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 Boa noite. Eu quero também agradecer ao Centro de Artes UF pelo convite de participar do Lá de Cá, do Peixe Vivo, porque do Lá de Lá eu participo desde que esse programa está no ar, desde que a UF promove esse encontro, e agradecer também a Ana por essas boas notícias que ela está trazendo e dizer que eu fui convidado especificamente pelo fato da minha experiência pessoal. Quer dizer, eu estou aqui mais na condição de um depoente sobre o programa de residência artística da Funarte, especificamente, o Interações Estéticas. Eu costumo brincar sempre, porque eu sou convidado sempre para falar sobre esse tema, de que eu sou o sujeito mais qualificado, o cara que mais conhece do programa, porque eu tenho experiência de todos os lados, porque eu participei do programa na qualidade de artista, duas vezes, e participei do programa na qualidade de gestor, recebendo artista, e participei do programa na qualidade de pai de um artista residente em um ponto de cultura de um amigo meu, de onde eu ouvi a queixa dos dois lados, do gestor que estava recebendo minha filha e da minha filha que estava com problemas tensionando lá com o gestor do ponto de cultura. Porque esse programa de residência artística da Funarte, o Interações Estéticas, ele é específico para que os artistas façam residência dentro de pontos de cultura. E, para que ele entre nesse projeto, ele precisa ter uma carta de anuência do ponto de cultura. Quer dizer, antes dele começar a residência artística, ele precisa ter um contato com o ponto de cultura. Eu, particularmente, a minha proposta, o meu projeto de residência artística é uma trilogia com os povos tradicionais brasileiros. Minha primeira residência foi com os quilombolas, minha segunda com indígenas e a terceira, se eu, se vier a ter um outro edital, se eu for contemplado, é com os caissaras, que são os três povos tradicionais do Brasil. E são pontos de cultura que vivem um tensionamento muito grande, porque os quilombolas, por exemplo, eles são... eles são muito usados, são explorados por toda sorte de pesquisa, de investigação acadêmica, científica, antropológica, sem nunca receber o retorno desse trabalho. Então, eles chegam num ponto que eles agora ou eles não aceitam, ou eles cobram, ou eles... Enfim, foi uma coisa muito delicada essa aproximação, porque eles são ponteiros, porque é um ponto de cultura dentro do quilombo São José da Serra. Ou seja, eles também eram ponteiros, mas, além de ser ponteiro e mais do que ponteiro, eles são quilombolas. Então, tem um primeiro contato, uma aproximação, uma negociação, uma conversa. E, com os índios, então, a desconfiança é muito maior. Com os índios, foi com os guaranis, que eu tive a minha residência, no ponte de cultura Anhandeva. No caso do quilombo São José da Serra, o próprio quilombo São José da Serra era um ponte de cultura. Com os guaranis, o Anhandeva era um ponte de cultura que trabalhava em uma aldeia Itaqui, uma aldeia guarani em Paratimirim. A experiência é uma experiência diversificada também, porque, além da diferença das duas culturas, em uma, eu fiz o processo que foi a primeira vez que eu fiz, eram três meses de residência, no segundo, já eram seis meses. Ainda bem, porque foi muito mais difícil a relação dentro da aldeia do que dentro do quilombo. Do ponto de vista da artista que eu recebi no meu ponte de cultura, é outra questão. todos os dois pontos de cultura que eu trabalhei, todo ponto de cultura é obrigado a ter um kit audiovisual, ou seja, teoricamente, todo ponto de cultura tem uma cultura de audiovisual, tem uma cultura digital. E eu fui fazer uma experiência artística justamente na área audiovisual. Eu sou fotógrafo e realizador de conteúdo audiovisual. tão teoricamente já tinha. Acontece que no quilombo São José da Serra eles tinham o equipamento na caixa, lacrado, guardado há quase três anos, sem coragem de mexer no equipamento com medo de estragar e fazer qualquer coisa errada. Então, eu cheguei lá, abri o equipamento, a gente montou tudo junto, sempre fazendo... No ponto de cultura em Andeva, dentro da aldeia Itaqui, o gestor do ponto de cultura tinha, embora o ponto de cultura fosse mais ligado à área de cerâmica, o gestor do ponto de cultura em Andeva é ligado à área audiovisual e de cultura digital. Então, já existia um processo, eles já tinham alguma experiência nessa área de audiovisual. Então, foram duas experiências diferenciadas, mas que já tinham algum suporte, eu já cheguei enquanto eu tenho algum suporte. Agora, no meu ponto de cultura, porque eu, além de artista visual, eu sou ponteiro e gestor de um ponto de cultura. O meu ponto de cultura é um ponto de cultura de audiovisual, é o Me Vê na TV. É um ponto de cultura de produção, de formação, produção e difusão de conteúdo audiovisual. E eu recebi uma artista, coreógrafo, era uma bailarina. E aí, ela foi lá conversar comigo, explicava o que ela ia fazer, tinha alguma ligação, porque era vídeo ou dança e tal. Eu dizia para ela, olha, acho complicado você fazer dança aqui no Ponte Cultura. Não sei se as pessoas, mas como eu era um artista também em outro ponto, eu não queria atrapalhar a história dela. E ela tinha um argumento muito forte, que ela, apesar de coreógrafa, o projeto dela era um projeto de vídeo ou dança. caramba, se eu faço vídeo, eu tenho que fazer vídeo ou dança também. E a gente recebeu. E tanto eu, nos pontos de cultura, quanto a artista, no meu ponto de cultura, a gente teve momentos de muita tensão, porque ela chegava e aí tinha uma gravação para fazer em externa. Aí chovia, a coisa não funcionava e tal, e aí a agenda dela começava a ficar apertada, porque ela tinha prazo a cumprir com a Funarte, e aí atrapalhava uma outra agenda que eu tinha, porque ela convencia o grupo lá de jovens nesse dia que a gente já tinha outra coisa programada para atender a residência dela. Enfim, teve problemas operacionais e depois houve um certo ciúme, porque ela já tinha me dito, mas eu não tinha dito isso para os jovens que trabalham com a gente, que ela tinha um parceiro que fazia a parte de edição do vídeo, que tinha uma orientação já de audiovisual. E aí houve um certo ciúme dos meus monitores. Os jovens, não, os alunos adoraram a ideia, uma nova conversa, foi uma interação mesmo, porque eles viram um outro tratamento, outra apropriação da linguagem audiovisual. Resultado, a minha editora lá do Ponte Cultura era uma menina que dava bom dia olhando para baixo assim para você. Ela, no final dessa residência, que ela dançou e está gravado, está filmado, é parlaventório. Vocês podem buscar no Google, na internet, no YouTube, tem lá, tem a letrinha aqui passando aqui embaixo, está escrito aqui, é parlaventório, que é parlaventório, porque era o que nosso Ponte Cultura atendia o Morro do Palácio, o Palá é do Palácio e o Ventório do Preventório. Então, o Palaventório, se vocês forem procurar, vocês vão ver, o projeto é dela, é de interação feita pelos meus jovens que editaram com orientação lá do editor dela e tal, da residência dela. É um trabalho assim, não só que o resultado é muito bonito, foi premiado várias vezes já esse vídeo, e mudou muito o jeitão, até o comportamento lá do meu grupo, foi sensacional. A experiência da minha filha, a minha filha é atriz e diretora de teatro, e foi fazer residência artística no Circo Crescer e Viver, que é um projeto de ponto de cultura fantástico, mas de circo. E ela foi com a proposta de teatro dentro do circo, que, teoricamente, não devia ser nem nada assim muito espantoso, porque circo, inicialmente, era um espaço de teatro. E ela levou um espetáculo chamado Doroteia, que ela já tinha feito um trabalho com Doroteia, não diria exatamente com a linguagem circense, mas era em arena, uma circunferência, como se for um picadeiro, com três tinas cortadas, como aquelas tinas onde o elefante se equilibra e tal. E a Das Dores, que é uma natimorta, ela ficava o tempo todo durante o espetáculo num tecido, fazendo movimentos no tecido. Então, ela já tinha essa percepção, mas ela queria fazer um espetáculo mais circense. E aí o Júnior, meio desconfiado, mas o Vinícius topou. O Vinícius falou, não, Dave, eu vou topar essa história. Quer dizer, ela conversou com ele, mas ele falou comigo, porque era o pai, eu que estava apresentando. Não, Dave, é legal. Porque aí ela apresentou o projeto. Primeiro, tinha que conversar com ele para poder apresentar. E ele não acreditava, porque ele falou assim, olha só, nós vamos ter problema, porque eu tenho, inclusive, jovem que faz parte do programa, do Ponte Cultura, que é analfabeto. Ele não vai poder ler texto. e como é uma livre, como é que chama? Livre adaptação, uma livre, tem um nome aí que dá para não ter que pagar lá nas Bates, o direito lá do coisa, mas eles falam 50% do texto do Nelson Rodrigues, do Dorothea. E esse menino que não sabia ler tem falas enormes, que era alguém que lia para ele e ele decorou e falou. E o espetáculo, eles conseguem falar fazendo aquelas malabarismos e pulando em cama elástica, jogando malabar de fogo. Foi assim, um trabalho muito bacana. E o Vinícius diz que isso mexeu muito com o grupo deles, porque o Circo Crescer e Viver é um circo que tem um trabalho de linguagem bastante diferenciada. Os espetáculos têm um roteiro, têm um tema, não são apresentações soltas, eles obedecem a um roteiro, a uma história. Enfim, essas três experiências, quer dizer, eu recebendo, eu participando como artista residente, e eu ouvindo de fora da arquibancada os problemas que surgiam entre o Crescer e Viver, porque como eu sou muito amigo do pessoal do Crescer e Viver, eles não tinham coragem de reclamar nada diretamente com a Bia, minha filha. Eu falo, pô, David, a Bia está forçando a barra, os meninos estão reclamando disso, ela era muito dura lá na direção, eles reclamam que ela se enfesa a qualquer coisa, então, se você não quer, pode sair, não sei, tem que ir mais manso, porque o pessoal de circo, para eles, é uma coisa muito diferente, aí ela falava assim, pô, pai, eu cheguei lá, na hora que eles sabiam que eu tinha que fazer um negócio e tal, resolveram que eu tinha que fazer uma reunião, porque eles tinham que fazer uma viagem, então, enfim, eu estava vendo isso, porque é complicado, porque o artista está na casa do outro. Agora, do ponto de vista da arte propriamente dita, o que acontece? Eu, por exemplo, tenho um processo, eu como fotógrafo, como artista visual, eu tenho um processo, quando eu vou fazer uma exposição, quando eu escolho um tema, eu penso e tal, eu tenho todo um jeito de construir o resultado final que eu pretendo dar ao que eu estou me propondo a fazer, mesmo que, ao longo desse processo, sempre a gente mude muito. Eu acho difícil que tenha algum artista que pense alguma coisa e comece a fazer, e lá no final vai sair o que ele tinha pensado no começo, nunca sai, a gente começa a descobrir coisas no meio do caminho. Então, lá no Quilombo, São José, que foi a minha primeira, eu cheguei com equipamento, já sabendo dessas questões todas, sabia que eles estavam ansiosos para montar o equipamento. Então, isso já me dava uma certa tranquilidade, quer dizer, me dava uma autoridade, uma chegança num pedaço, mas eu cheguei com equipamento, deixei o equipamento no chão e fiquei batendo papo com as crianças. Tinha conversado com os adultos já, umas duas vezes, mas fiquei lá com as crianças, lá na roda deles, e aí, no dia seguinte, voltei para lá, encontramos, ficamos e tal, no terceiro dia, aí um dos garotos falou assim, mas você não vai tirar retrato da gente? Eles disseram que você veio para tirar retrato. Falei, não, mas a gente pode tirar, de quê? Não, ah, tira um, você pode tirar o meu ali na árvore? Posso, aí eles foram para a árvore, ah, então tira meu também, aí começou. A partir daí, eles começam a me dirigir, durante os três meses, eu só fiz foto que eles disseram que era para fazer. E sempre com muito escrúpulo, porque a vida no quilombo é uma vida, em algum sentido, do ponto de vista material, até miserável, porque as condições são muito precárias, é uma dureza, é uma covardia o que os fazendeiros fazem ali com, pelo menos ali naquela área. Agora mesmo, eles já conquistaram as terras, já está, tudo assinado, está pronto, seis dos sete fazendeiros já saíram, já saíram, mas tem um deles que foge quando vai o oficial de justiça, não aparece, na festa do Preto Velho, que é uma festa que acontece há décadas, ter um campo de futebol na entrada que é considerado da fazenda do cara, eles cercam, é onde acontece o acampamento, aí sempre tem tensão, o Sr. Toninho Canecão corta mesmo, eles sabem que vai cortar, mas eles provocam, eles mandam arar à terra, porque chegam 30, 40 ônibus de excursão para levar o pessoal para o coisa, aí eles mandam arar à terra para os ônibus ficarem atolados, enfim, é uma relação muito cruel dos fazendeiros com os quilombolas, e aí eu chegava nas casas, bastante precárias as casas, e tinha um sofá rasgado ou furado, qualquer coisa, e a pessoa queria tirar uma foto ali na sala, pode ser aqui mesmo? Pode, aí eu falei, olha, tem esse furo aqui no sofá, quer me botar algo? Ah, não, isso aqui é minha casa, é meu jeitão, mesmo, a senhora quer trocar de roupa? Não, não, eu estou assim, ai, não, que bom, vamos fazer isso aqui, está bonito agora aqui? Está, está bonito, ou seja, nada era feito para explorar nenhuma condição, era rigorosamente uma possibilidade deles se mostrarem como eles realmente são. A mesma coisa aconteceu quando eu fui lá para a aldeia do Itaxim. O que acontecia lá na aldeia? Eles também super desconfiados, os índios são muito mais desconfiados, quilombolas não, as quilombolas, afinal de contas, eles são quilombolas porque aquele pedaço de terra tem um valor da ancestralidade, quer dizer, os ancestrais dele fugiram do jugo escravista, escravocata, para aquele espaço e cultivaram ali, cresceram depois, que era longe, era escondido para ninguém achar, depois é que o avanço da cidade vai chegando ali para perto. Mas eles são absolutamente, têm a vida junto com todo mundo, as crianças, os jovens estudam fora do quilombo, estão integrados, absolutamente integrados na cidade, tem o líder do quilombo São José da Serra, já foi até vereador lá em Valença, o senhor Toninho, enfim, mas tem sempre que ser cuidadoso porque eles estão acostumados a ser, quer dizer, acostumados, não que eles não se acostumam, mas eles sabem que tem muita gente que vai lá, usa informação, pega e não devolve. Então tem uma certa dificuldade de avança. Já lá com os guaranis, a relação é um pouco diferente porque eles também são urbanos, porque ficam em Paraty-Mirim e a vida deles é praticamente em Paraty, porque eles, não só as escolas são em Paraty, como a sobrevivência deles é com a venda de artesanato que é nas ruas de Paraty, enfim, estão absolutamente aculturados e, enfim, com todos os sonhos de consumo, tênis, celular, enfim, mas eles só falam guaraní entre eles, dificilmente, mesmo o português que eles falam na escola e tal, eles falam com muita dificuldade. Então, você realmente nunca está lá dentro, você não sabe o que eles estão falando, eles estão rindo, você não sabe se eles estão rindo de você ou o que eles estão falando, a situação é mais delicada ainda. Mas lá eu convivi muito mais com a parte musical deles, porque eles queriam gravar um DVD e a Yandeva tinha ganho um edital para fazer um CD. Aí eles foram e negociaram comigo, vem cá, David, olha só, a gente tem esse CD, já está garantido, já está pago, e a gente queria fazer um DVD. E aí o Roque, que é o coordenador, disse que não podia porque não tinha recurso para pagar. Você está aqui, está filmando, está gravando essas coisas todas, a gente quer que você faça os videoclipes para o nosso DVD. E aí foi a minha interação estética que foi isso, quer dizer, eu entender a música deles, entender o que dizia a música deles, eles conversavam muito comigo, eu conversava muito com eles, para poder começar a captar as imagens. Eu dei sorte também porque um outro projeto que eles ganharam nessa mesma época que eu estava lá fazendo a residência foi a construção de uma oca, que é a aldeia Itaxim, a gente fala aldeia porque é aldeia, mas, na verdade, é uma organização ou uma desorganização urbana muito semelhante à favela, inclusive o terreno, a topografia é acidentada, é um morro, e você sempre no imaginário para você o que é uma aldeia, uma formação em circunferência com as casas todas, com o meio e tal, não tinha. E as casas, se é que se pode chamar de casas, de bambus, ali realmente a situação é da maior gravidade. Eu fiquei uns dois primeiros meses, eu nunca tive depressão, não posso garantir que aquilo tenha sido depressão, mas foi um momento muito difícil na minha vida, até eu conseguir conviver com aquela situação que era dramática, mais dramática a mesma situação. E aí eles estavam, construíram um e tal para construir uma oca, que eles, os próprios guaranis daquele lugar nunca tinham construído uma oca, só tinha um sujeito lá, que era o Joaquim, que sabia construir oca. É, é Joaquim, não, ele tem o nome guaraní, mas eles chamam o Joaquim mesmo. E ele sabia construir, ele que construiu, inclusive, essas que tinham aqui em Taipu, em Camboinha. E ele que foi, aí ele construiu lá, e eu gravei o processo todinho, usei muitas imagens para o DVD. Enfim, eu acho que é fundamental, quer dizer, eu trago esse depoimento dessas três situações, e agora é fundamental dizer o seguinte, que o diferencial, para mim, desse programa de residência artística na Funarte é a possibilidade que ele dá, apesar da Ana dizer que o processo sofre solução de continuidade na medida em que ele não tem edital todo ano, mas ele tem um diferencial que é fantástico. ele permite que o artista reingresse, que ele possa disputar uma nova residência. Eu não sei quantas vezes, não sei nem se dá direito a terceira vez, que é uma pretensão minha, mas nunca ouvi falar que tivesse limite para isso. E isso é realmente um aspecto significativo, porque o que a gente mais sofre dentro dos projetos de cultura, porque projetos já têm essa crueldade, que o projeto tem começo, meio e fim. Então, o sujeito leva um projeto para uma escola, como a gente vê, projeto de mais cultura na escola, leva um projeto, aí compra violão e começa a dar um... Quando os alunos estão empolgados, acabou o projeto, vai embora, os violões ficam guardados. Ninguém mais pode tocar nos violões, não quebrar, porque não sei o que lá, não sei o que lá. e acaba, para, na hora que o negócio... Na residência, não. O artista, ele continua a crescer, se ele está interessado, se ele avançou, ele pode continuar a crescer, porque a gente cresce uma barbaridade. Eu posso garantir, pela minha experiência pessoal, que o crescimento é fantástico. E a outra questão é que a Ana toca aí no Sistema Nacional de Cultura, que é uma esperança, Ana, que a gente guarda sempre que... Agora, dia 23 de dezembro, a gente tem que fazer a revisão das metas do Plano Nacional de Cultura. Então, vamos ver se a gente vai ter que abaixar algumas, por exemplo, 15 mil pontos de cultura não parece muito possível, talvez isso tenha que... Mas a gente pode forçar na questão da residência artística. Sabendo agora que a Funarte cria um programa, eu, com certeza, levo isso para o Conselho Nacional de Cultura. É. Eu sou... Além de ponteiro e artista, eu sou membro do Conselho Nacional de Cultura na cadeira de artes visuais. Quer dizer, essa é uma demanda que nós, do Conselho, vamos participar dessa revisão do Plano Nacional de Cultura. Eu estou, inclusive, nessa comissão. E eu vou levar essa demanda. Olha, nós temos que forçar essa meta do programa de residência artística da Funarte. Porque aí você começa a engatear... Eu não tenho muito assim... Eu sempre tenho restrições com relação a... Não, é uma política pública de cultura, que eu estava conversando com a Ana lá dentro. A política pública, para mim, ela é como um ser humano, ela é bípede, ela tem duas pernas para caminhar. Ela precisa de orçamento, que é ridículo na cultura. A gente está brigando pela PEC 150, que são extraordinários 2% do orçamento, e não se consegue, porque a gente não passa de 0,6%, 0,13%. 0,13%. É lógico que não é exatamente isso, porque tem as emendas parlamentares, tem a renúncia fiscal, acaba tendo um pouquinho mais de dinheiro para a cultura. Mas é ridículo. Agora a gente conseguiu negociar com a Comissão de Cultura do Congresso, e parece que o Planalto acata que a gente, ainda esse ano, a gente consiga passar a PEC 150 escalonada em três anos. Então, em vez de ser os 2% no primeiro ano, vamos dizer que seja 1% no primeiro ano, 1,5% no segundo, até chegar a 2%, ou talvez 0,7% no primeiro ano, um pouquinho mais, 1,5% no segundo. Enfim, começa a PEC 150, aprova a PEC 150, que é uma coisa fundamental. Então, se a gente, a política pública precisa de orçamento e precisa de escala, porque não adianta a gente atender os números que aparecem aqui que nos parecem extraordinários porque não existe um programa político e tal. Mas, na verdade, são muito pequenos. Não dá para a gente ficar festejando que haja 190 residências, considerando que dessas 190, 65% não ofereça recurso e que 65% ou 30% não se considerem formal. Quer dizer, são números que ainda não dá para a gente festejar. O que eu acho que a gente deve festejar, principalmente considerando a natureza desse nosso encontro aqui, do Peixe Vivo, é que a Funarte, efetivamente, começa a pautar, começa a levar para o centro da agenda de política pública essa questão da residência artística, que, para nós, artistas, eu posso dizer que é fundamental. Trocar é fundamental. Você não faz arte sozinho a vida toda. Tem que trocar. Eu queria agradecer mais uma vez e dizer que estou à disposição para qualquer pergunta. Boa noite. Meu nome é Luísa, eu faço artes aqui na UF. E eu estava, até nessas semanas agora, pensando em fazer uma residência, não sei, pelo Brasil mesmo, só que eu não tenho nenhuma noção de se precisa ter algum trabalho, se precisa ter algum portfólio, se precisa ter alguma coisa, se desenvolve lá, se precisa ir com algum projeto para onde você vai fazer residência, para desenvolver alguma coisa, ou se você pode ir para uma residência e, sei lá, pesquisar lá ou ter ideia lá. é que eu não tenho informação nenhuma do que precisa, de como faz uma residência. De uma forma geral, o artista que vai para uma residência é um artista que está formado. eu participei recentemente, o Crescer e Viver agora tem um programa de residência, eu participei da banca de seleção e a gente recebeu muita proposta de artistas da Escola Nacional de Circo da Funarte e da própria escola, da própria Crescer e Viver, artistas que estão em formação. E isso foi um consenso na banca, e isso é uma coisa que eu também defendo, que a residência não é para o artista que está em formação, é para o artista que está formado e ele vai para a residência já pronto com um projeto para essa troca e essa investigação, porque, na verdade, ele vai aperfeiçoar, ele vai trocar, ele vai fazer uma pesquisa de linguagem. Então, ele parte de algum ponto. Ele não está ali para... Não é um curso de formação. Ele não vai para uma residência para se formar, fazer uma formação em artes visuais. Ele vai trocar, ele vai investigar partindo de um determinado ponto que ele já está formado. Ele já tem uma formação, qualquer que seja a linguagem, mas ele já tem uma base. Então, a gente não aprovou, por exemplo, nesse caso específico, ninguém nem que estava em formação na Escola Nacional de Circo da Funarte e nem no próprio Crescer e Viver. No entanto, artistas que já tinham sido formados pela Escola Nacional de Circo da Funarte foram aprovados no programa de residência do Crescer e Viver. Então, eles já partiram, já tinham um ponto ali de formação, já partiam de algum lugar e apresentaram um projeto. Então, ele tem que partir de um problema. Eu vou investigar a minha... No caso do Crescer e Viver, vou fazer uma investigação no trapézio. Então, eu vou criar um número no trapézio através de uma investigação, fazendo a pesquisa de linguagem, nesse aparelho específico do circo, com a direção que o circo vai oferecer. Então, ele parte de algum lugar e de um problema que está apresentado no projeto dele. Na verdade, como a Ana está respondendo, efetivamente, você precisa ter um projeto. Agora, você tem várias possibilidades, você tem vários modelos de residência. Eu estava lembrando para a Ana que eu participei da plateia no encontro de políticas para as artes, no ano passado, que tinha uma mesa de residência artística. Então, eu tinha uma oferta de residência artística lá em Itaparica, que é a da Sacatar, que, por exemplo, você é pintora, você fala o que você quer fazer, você mostra o seu portfólio, eu quero fazer uma residência artística de pintura e tal, e você chega lá, você conheceu um poeta interessante e começa a ver o processo de criação. São casas, são várias, uma casa de pintura, uma casa de escultura, uma casa de música. Aí você encontra um sujeito poeta e você não vai um dia na casa de pintura, não pegando um pincel, durante os 20 dias que está lá, você vai fazer só literatura, ou você vai fazer só música. Enfim, você não é um... Como a Ana disse, residência artística não é para ensinar nem para aprender, não é uma oficina, é um convívio. Não é isso, Ana? É mais esse processo. Isso é uma residência. Eu, por exemplo, nem no Quilombo, nem na aldeia, eu não morei dentro do Quilombo, nem não morei dentro da aldeia. No Quilombo, eu ficava num hotel a 13 quilômetros fora do Quilombo e ia para lá e tal. E não ficava direto na cidade. Eu vinha muito para Niterói. Lá na aldeia, lá em Paraty-Mini, como era muito longe, aí eu tive que alugar uma casa para mim em Paraty, mas não morava dentro da aldeia, morava em Paraty. Mas você... Quer dizer, você não precisa morar. Mas nesses lugares, alguma dessas residências, a maior parte delas, você mora mesmo dentro de um espaço. Essa eu... Apesar, por exemplo, com os guaranis, embora eu não morasse com eles, eu não morava com eles dentro da aldeia, eu ia todo dia para a aldeia e voltava, mas, quando eu não estava na aldeia, eu encontrava sempre com eles lá em Paraty, porque eles iam para a escola em Paraty, aí encontravam comigo. Ou tinha um jogo de futebol. O Deve, eu quero que você vá fotografar o jogo da gente, eles vão jogar conta no campo lá. Eu ia para lá, para o campo. Então, a gente estava, num lugar ou no outro, estava sempre junto, mas não morava no lugar. E tem outros que você vai morar. Então, varia muito. Inclusive, o tempo. Eu mesmo tive duas experiências, uma de três meses, uma de seis, mas ela estava falando que tem um... não sei qual deles, se é o capacete, ou se está atacar. São 15 ou 20 dias, se está atacar. Para mim, eu acho um tempo muito curto para você amadurecer, mas é o que ela falou. Se você só recebe artistas já preparados, já amadurecidos no seu trabalho, um artista que já trabalha a vida toda, que tem uma experiência grande, uma bagagem grande, em 15 minutos, ele pode sair com 10 anos de aprendizado de um lugar. É, é. Só vendo. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto